Olá, boa noite. Tramita na Câmara dos Deputados uma mini reforma eleitoral já aprovada no Senado. A proposta precisa ser votada até o próximo dia 5 de outubro para valer nas eleições do ano que vem. As mudanças mais significativas para a legislação eleitoral estão previstas num projeto de reforma política que é discutido há 18 anos entre os parlamentares. Mas as alterações no pleito que esta proposta traz são relativas a gastos de campanha e tem mais a ver com os candidatos em si do que com as expectativas da sociedade em relação à reforma. Mas então, do que trata esse texto? O que ele pode mudar nas eleições do ano que vem? Propaganda eleitoral, boca de urna, troca de candidatos, comícios. No Sala Debate de hoje, vamos conversar sobre a mini reforma e o processo eleitoral brasileiro. E você também, como sempre, pode participar. Envie seus comentários e faça já as suas perguntas. Tem três maneiras de você se comunicar com a gente. Pelo Twitter e pelo Facebook do Futura ou acesse o nosso site. O endereço está aí na sua tela. Ano que vem, quase 24 milhões de brasileiros vão escolher seus representantes a governador, senador, deputado estadual e federal. Depois de um 2013 marcado por manifestações, o que podemos esperar para 2014? Em Brasília, as movimentações na política já começaram a se desenhar. Veja só. Somos considerados um país avançado quando o assunto são as eleições. Adotamos a urna eletrônica como ferramenta única em todo o país. Mas na hora de votar, a grande maioria dos brasileiros não se preocupa em conhecer o perfil do seu candidato. Não sabe que funções os políticos exercem para cada cargo. E é comum esquecer o nome do candidato votado nas últimas eleições. Há exatos quatro anos, a lei da ficha limpa foi apresentada ao Congresso Nacional. De iniciativa popular, reuniu 44 entidades que apoiaram sua criação. A lei, que passou a valer nas eleições de 2012, barra políticos condenados pela justiça em decisão colegiada. Ou seja, por mais de um desembargador, mesmo em processos não concluídos. A lei mostra um amadurecimento dos processos democráticos de convivência política. Mas ainda há o que avançar. Desde junho deste ano, brasileiros de todas as idades e classes sociais se unem para ir às ruas protestar, entre outras questões, por condições nos serviços públicos, combate à corrupção, mais transparências nos gastos e investimentos públicos. Em Brasília, seguem as articulações para as eleições do ano que vem. Há expectativa de criação de novos partidos, como o Rei de Sustentabilidade de Marina Silva, que enfrenta dificuldades. E também há novidades, como a saída do PSB do governo, que quer discutir uma candidatura própria à presidência da República. E para esta conversa, recebemos aqui no estúdio o advogado Luciano Santos, especialista em legislação eleitoral, e o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, do IUPERG. Pela internet, vamos contar também com a participação do relator da proposta, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, e também com o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Você pode participar através do Twitter ou do Facebook, nos perfis do Canal Futura. Envie seus comentários e faça suas perguntas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Luciano. Eu queria começar com a seguinte pergunta, Luciano. Por que o atual sistema eleitoral não é adequado à realidade do Brasil? Olha, o sistema eleitoral que está funcionando, ele tem as suas virtudes, mas tem vários defeitos. Tem algumas distorções, nós temos problema sério com financiamento de campanha, tem aí gerado vários escândalos. Nós temos distorção na escolha dos candidatos, as coligações propiciam o eleitor vota em um candidato, elege outro. Então, nós temos aí vários problemas que precisam ser corrigidos, e por isso se faz necessário a reforma política, que é um assunto que vem sendo debatido, como você disse, há 18 anos no Congresso, sem sucesso, porque ainda não se consegue o consenso necessário para chegar a essa reforma política. Antes de eu passar para o Geraldo, eu queria fazer uma correção. A gente disse 24 milhões, na verdade, 124 milhões de brasileiros vão às urnas no ano que vem. Geraldo, exatamente por isso, essa questão eleitoral é muito importante. A mini-reforma, ela faz parte da realidade dos brasileiros? Os cidadãos brasileiros têm conhecimento dessas questões? Olha, a avaliação que a gente pode fazer dessa micro-reforma eleitoral, na verdade, é de que ela aparece muito mais como uma certa resposta que o sistema político pretendeu dar às manifestações de rua, uma resposta bastante deslocada, inclusive, porque em nenhum momento essas grandes manifestações pediram propriamente uma reforma política, que pediam o combate à corrupção, mais saúde, mais educação, por um Estado mais eficiente, por um governo mais responsável, mas não propriamente uma reforma política. E a impressão que se tem, passados aí alguns dias dessas manifestações, é que o sistema político não se abalou em nada com esse processo. O que a gente vê são movimentos partidários que já existiam antes, como a tentativa do PSB de se desmarcar do governo, a criação do rei de sustentabilidade, ou seja, os movimentos que nós assistimos hoje já existiam antes das manifestações e essa resposta que foi dada pela Comissão de Reforma Política me parece muito aquém daquilo que era a expectativa da sociedade. Agora, Luciano, por exemplo, essa falta de entendimento, a baixa escolaridade dos brasileiros facilita também esses desvios de conduta dos nossos políticos? Olha, eu imagino aqui pensando que a população tem se mobilizado. A lei da ficha limpa é um exemplo disso. O movimento de combate à corrupção eleitoral que fez esse trabalho e agora também trabalha com o projeto de reforma política, apresentando uma proposta, mostra que quando a sociedade tem alguma questão que ela entende que seja relevante, ela se mobiliza e participa. Nas outras questões, o próprio processo eleitoral é muito complexo, então a população acaba não entendendo efetivamente como ela funciona e esse é um esforço enorme que vários movimentos estão fazendo para até popularizar esse debate e fazer com que a sociedade entenda efetivamente o que é o processo eleitoral, como é a escolha de candidatos, porque é necessário entender para evitar de cair em armadilhas. Por exemplo, nós tivemos em São Paulo um partido que escolhe um candidato, que é o Tiririca, que tem mais de um milhão de votos e foi uma jogada de marketing para puxar outros candidatos. Então, essas artimanhas, o eleitor acaba votando num candidato, levando outro que se elege dessa forma. Então, isso precisa ser do conhecimento da população para que ela possa não ser enganada. Agora, isso também faz parte, os partidos, no horário que eles têm de rádio e de televisão, deveriam ser mais educadores, deveriam informar exatamente como as coisas funcionam e acabam usando de forma diferente, fazendo só promoção pessoal com o objetivo de ganhar a eleição, que é o único objetivo que os partidos têm. Agora, em relação à mini-reforma política, Geraldo, que está em tramitação na Câmara, que mudanças ela pode trazer? Ela efetivamente pode trazer alguma mudança? Olha, eu sou muito cético com relação a essa micro-reforma, repito, porque ela trata de pontos absolutamente acidentais, como o horário de realização dos comícios, liberação não da boca diurna no dia da eleição, substituição de candidatos, são pontos que não são decisivos, que não vão trazer uma mudança qualitativa no processo político-eleitoral. O nosso sistema eleitoral, ele, como todo sistema, tem seus defeitos. Não existe um sistema perfeito, o nosso sistema é proporcional de lista aberta e, por isso, ele, muitas vezes, ocorre de, votando num candidato, eu estar contribuindo para que outro se eleja, porque é da própria regra da eleição. Então, os pontos essenciais, que é o sistema de votação, por exemplo, a existência ou não de uma cláusula de barreira que impediria partidos com uma votação muito baixa de elegerem representantes, porque hoje nós temos na Câmara dos Deputados, por exemplo, 17 legendas representadas, temos 30 partidos registrados no Brasil e 17 têm representação. Fazer maioria na Câmara com 17 partidos exige um esforço muito maior e uma barganha política muito grande. Então, há pontos importantes que poderiam ter sido tocados, mas a micro-reforma que se produziu toca em pontos absolutamente acidentais. Eu vou chamar agora para a nossa conversa o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Ele votou contra a mini-reforma. Boa noite, senador. Tudo bem? O senhor nos ouve bem? Estou ouvindo bem. Boa noite. Obrigada por participar do programa hoje. Senador, eu queria saber do senhor por que o senhor votou contra a mini-reforma. Primeiro que eu quero levantar uma questão que eu acho fundamental. Eu ouvi aí as duas intervenções. No final de uma delas, inclusive, um dos membros dessa mesa de debate, ele, inclusive, coloca uma questão que é fundamental. Ou seja, a mini-reforma ficou aquém da expectativa da sociedade. Portanto, havia sim uma expectativa na sociedade que o Congresso Nacional pudesse apresentar um conjunto de propostas. E aí, se o termo não era pela sociedade, clamou em termos de reforma política, mas eram exatamente transformações que pudessem abrir de uma vez por todas essa coisa fechada do regime político, abrir de uma vez por todas essa caixa fechada de partidos, mexer nessa questão da organização partidária, havia uma expectativa de que a gente alterasse regras do processo eleitoral, mas que fizesse também alterações de regras do conjunto da política. Por exemplo, acabar com as coligações proporcionais, e aí acabaria com essa história o sujeito votar nenhum e ter que encontrar outro como eleito. Acabar com essa história de que alguém controla um partido como quem controla uma arma. Partidos que são constituídos ainda espalhados do Brasil afora, mas quem manda é o sujeito num lugar. Ou seja, como se alguém tivesse a ata embaixo do braço e determinasse o que é que vai acontecer lá no menor município do Brasil ou até na maior metrópole do Brasil. Então, mexer nessa regra partidária, acabar com essa coisa do financiamento, e você permite, de certa maneira, um desequilíbrio do processo eleitoral. A mini-reforma eleitoral não correspondeu a isso. A mini-reforma eleitoral não criou as condições para que a gente tivesse maior transparência, igualdade, democracia, oportunidades iguais para promover renovação. Se não for mexer nesses pilares, não há renovação. Nós estamos vendo aí novos partidos surgindo, mas são novos partidos com velhos atores. Então, portanto, é uma lógica de deslocamento. Alguém, quando está descontente aqui, se desloca para lá, cria um partido para te chamar de meu. E não um partido de nosso, e não um partido com a liberdade de ingresso, a liberdade de participação. Agora, senador, o que o senhor acha, então, que poderia ter sido incluído na mini-reforma, além desses pontos que o senhor citou? Olha, eu queria incluir essa questão do fim das coligações, uma definição muito clara sobre a questão do fim dessa história de financiamento de campanha, com fixação de valores, a própria... Eu não sou defensor do financiamento público hoje. Eu acho que o financiamento deveria ser por pessoa física, os partidos já têm financiamento público, o fundo partidário é o financiamento público. Então, o complemento disso, nós poderíamos fazer exatamente com a questão do financiamento público, com limitações, o fim da reeleição, era um aspecto importante, que a gente podia botar o dedo na ferida nessa questão. Não sou partidário dessa história, dizer, não, só é possível ter eleições coincidentes se aumentarmos o tempo de mandato. Nós poderíamos discutir as eleições gerais com o Brasil, acabar com eleições de dois em dois anos, mas teram o mesmo tempo de mandato. Olha o problema deles. Não valeria para essa eleição, mas poderia valer para a eleição seguinte. E outra coisa é você transformar no terreno da igualdade, da disputa, as condições para que um novo candidato, para que alguém possa entrar no partido e ter as mesmas condições. A reforma que nós aprovamos aqui, ela é, na minha opinião, só eleitoral e que decide o tamanho de um adesivo, que decide a própria questão aí e como é que vão acontecer com as placas. Então, na realidade, isso é algo que eu acho que é importante, mas não é o fundamental para você introduzir democracia num processo de disputa eleitoral e muito menos para você consolidar um modelo político eleitoral brasileiro que pudesse dar confiança ao eleitor. Por exemplo, programa de partido. O partido apresenta um programa, depois os candidatos eleitos voltam em outra proposta, a partir das coalizões que se processam dentro do parlamento. Então, a fidelidade programática é um negócio fundamental para dar confiança ao eleitor. Eu votei num candidato defendendo numa plataforma. Esse candidato ficaria obrigado, ou melhor, esse parlamentar eleito ficaria obrigado a seguir essa plataforma. Então, portanto, são aspectos que eu acho que a população é reclamando para ela ter um maior nível de cobrança. O voto aberto, para que elemento melhor do que esse? Para o sujeito poder acompanhar efetivamente como votou e como se processou o voto do seu parlamentar. O voto aberto é o melhor instrumento para que a sociedade fiscalize o parlamento. Senador, eu agradeço a sua participação no Sala Debate de hoje. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Como a gente viu, o senador colocou aí alguns pontos importantes que poderiam estar incluídos nessa mini-reforma eleitoral, né, Luciano? Sim, eu tenho que concordar com o senador com relação às manifestações. Eu acho que a população que foi às ruas queria mudanças. E as mudanças, tanto que isso, acho que a coisa boa que trouxe é que o assunto, o tema da reforma política acabou se tornando uma pauta. A própria presidente da República tentou fazer um esforço junto ao Congresso para que o Congresso avançasse na reforma política, fez algumas propostas que foram polêmicas, constituinte exclusiva, plebiscito, que acabaram não tendo condições de serem levadas adiante, mas trouxe o tema da reforma política. E aí o Senado apresenta uma mini-reforma que, conforme já foi demonstrado, traz alguns assuntos que são superficiais, mudança de horário, liberação de boca de urna no dia da eleição são coisas muito periféricas que não atingem o ponto central, como financiamento de campanha, que é uma discussão importante, sistema de votação. São questões que precisam ser discutidas e ser um debate ampliado para que o Congresso possa se debruçar sobre uma reforma política. E, aliás, muito mais do que isso. Em 18 anos que o Congresso vem debatendo, já se gastou muito dinheiro, já se debateu e já sabe exatamente o que é uma reforma política. Quando o Congresso não dá essa resposta de imediato, o que nos parece é que existe realmente um jogo de cena para ganhar tempo, não votarmos nada até o dia 5 de outubro, que é quando deveria ter sido aprovado para que isso possa valer na eleição do ano que vem. E aí se joga novamente para uma outra eleição e se continua o debate. Agora, mesmo assim, mesmo com essa mini-reforma ainda não satisfatória, é possível que a gente tenha um processo eleitoral diferente em 2014, mesmo por conta das manifestações populares, Geraldo? Você acredita que é possível ter um processo eleitoral diferenciado? É provável que a gente tenha um processo eleitoral diferente por conta da insatisfação da população. Isso pode estar na origem, por exemplo, de uma taxa de renovação nos eleitos mais importante que a média histórica. Quer dizer, eu acho que mais pessoas novas podem ter mais chances junto ao eleitorado. Ou seja, nós vamos ter, possivelmente, um processo eleitoral um pouco diferente mais pela reação do eleitorado do que pela classe política. Ou seja, menos pelo lado da oferta do que pela demanda. A demanda do eleitor vai ser provavelmente mais forte, maior e vai cobrar mais desses candidatos. Agora, o que eu queria destacar, que eu acho um ponto fundamental e que acho que ainda é possível, através de decisão do Supremo Tribunal Federal, já que há uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB que está sendo discutida. Houve uma audiência pública patrocinada pelo ministro Fux recentemente em que se discutiu a questão do financiamento privado nas eleições. Um estudo que eu fiz e que apresentei nessa audiência mostrou que, nos últimos 10 anos, houve uma inflação de quase 500% nos gastos eleitorais declarados no Brasil. Nós passamos de cerca de 700 milhões de reais em 2002 para um gasto de 4 bilhões e 600 milhões de reais em 2012. Dados declarados ao TSE, né? O TSE é. E o mais incrível é que, desse percentual, 95% são doações de empresas. Há empresas que sozinhas doaram 50 milhões de reais a candidatos. E isso, há vários estudos que mostram que isso desequilibra completamente o processo eleitoral. Então, eu acho que esse é um ponto que dá para a gente tocar naturalmente por uma decisão do Supremo e não propriamente pela Câmara dos Deputados. Por incrível que pareça, novamente, nós ficamos dependendo do Judiciário, que não deveria legislar. Só que, como existe uma inércia por conta do Congresso, acaba caindo no Judiciário as decisões que são importantes e que acabam alterando fidelidade partidária. Essas questões têm sido decididas pelo Judiciário e o Congresso continua inerte. Essa questão do financiamento, que o professor Geraldo comenta, financiamento de campanha, eu acho que é o ponto crucial da campanha. Se nós não alterarmos a forma de financiamento de campanha, nós vamos continuar. E aí, nesse ponto, eu sou cético em achar que mude alguma coisa. Porque, nesse processo, é muito difícil mudar. Porque as campanhas são concentradas em três meses, o candidato é tratado como produto de marketing, e ali, naquele período, inclusive, propostas que existem no Congresso, ainda para reduzir esse tempo de campanha, diminuir ainda um mês, e isso só beneficia quem tem mandato ou quem tem muito dinheiro. Então, uma participação de novas pessoas, novos atores nesse processo, fica cada vez mais difícil. Agora, tem pessoas que falam até que se mudar o financiamento para o financiamento público, só pessoas físicas, Isso, na verdade, não vai mudar muito, porque os empresários vão poder doar em seu nome. Isso é verdade? Isso é coerente, Geraldo? Não, porque existem regras muito estritas em termos de percentuais do imposto de renda declarado da pessoa física do ano anterior, também para empresas, esses percentuais são bastante rígidos. O que está em discussão no âmbito do Supremo Tribunal é a proibição de doação por parte das empresas, porque as empresas não... E aí o juiz Malon, do Movimento Combate à Corrupção Eleitoral, é muito claro a esse respeito, a empresa não é cidadã porque ela não pode ser votada e não pode votar. Agora, a pessoa física, sim, é cidadã, ela pode votar e tem o direito, inclusive, de contribuir para o seu candidato, dentro de certos limites fixados em lei. Outro ponto importante é aquilo que já está previsto, inclusive na legislação eleitoral, a lei 9.504 explicitamente diz que no ano da eleição o Congresso Nacional votará uma lei determinando o limite de gastos para cada cargo. Então, se nós dissermos que um deputado federal no Rio de Janeiro ou em São Paulo só pode gastar até um certo teto, isso iguala, coloca um teto para todos os candidatos. Isso seria uma medida possível, importante de ser feita, já prevista na legislação e que diminuiria sensivelmente a desigualdade entre os candidatos. Luciano, você quer fazer algum comentário? Nesse ponto específico, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral lança um projeto, que é Eleições Limpas, e na questão de financiamento, prevê o financiamento público com a possibilidade de doação do cidadão, mas com um limite de um salário mínimo por doador. Então, seria em torno de R$ 700,00. Ele não pode doar mais do que isso. E aí pode dizer, não, mas uma empresa, por exemplo, um usineiro tem mil funcionários e cada um vai doar R$ 700,00. Isso é muito fácil de ser constatado, verificado, e aí você tem algumas punições, e essa é uma delas, perda do registro, se fizer esse tipo de manobra. E aí você tem um controle, uma transparência maior nos gastos de campanha. A gente tem aqui algumas participações já pela internet. O Rodolfo de Niterói quer saber se há alguma chance de na reforma política conseguirmos emplacar o voto facultativo, acho que ele quer dizer, na reforma eleitoral, né? Esse é um ponto que eu sempre destaco, que não vale a pena a gente gastar energia com voto facultativo e voto obrigatório. Porque o voto não é obrigatório, você é obrigado a ter o título de eleitor. E se você não quiser votar, você não vota, justifica, se estiver viajando, justifica, ou então vai até o cartório eleitoral, paga uma multa de R$ 3,00, não tem mais do que isso. Então, acho que não precisamos gastar energia com essa questão, porque, embora muitas pessoas discutam sobre o voto obrigatório, que eu também considero que o voto facultativo seria a melhor opção, mas acho que não vale a pena gastar energia sobre isso. Tem uma outra pergunta aqui do Anderson Ramírez via Facebook. Quais são as dificuldades de encaminhar, então, questões estruturais nessa mini-reforma para aproveitar, então, as forças, a força das manifestações e deixar essas questões secundárias para o próximo ano? Bom, essa micro-reforma, ela atende muito mais aos interesses dos próprios políticos que queriam ter, por exemplo, o direito de fazer boca de urna no dia da eleição, que gostariam de fazer comício até mais tarde. Então, na verdade, ela atende mais aos interesses dos políticos propriamente do que da população. Os chamados pontos estruturais, por exemplo, sistema de votação, sistema eleitoral, a forma de escolha dos candidatos, são temas sobre os quais não há consenso nem entre os políticos nem entre os especialistas. Então, a dificuldade maior é de se chegar a um consenso mínimo sobre temas de tão grande importância. Isso seria possível na medida em que uma liderança, como a presidente da República, por exemplo, chamasse as forças políticas e procurasse negociar em cima de uma plataforma mínima. Mas isso implica um custo político muito alto para quem vai tentar isso. E nós não tivemos ainda esse movimento por parte da presidente da República, por exemplo. O ex-presidente Lula, nos áureos tempos do seu governo, com a maioria folgada, ele também não quis literalmente meter a mão nessa cumbuca, como se diz. Então, há um custo político nisso, para que se faça uma reforma ampla, ou por pressão das ruas, uma pressão muito forte das ruas, ou por instigação de uma liderança forte que consiga colocar em torno de uma mesa as principais lideranças. Assim como foi o Ficha Limpa, um movimento que completa quase quatro anos, que surgiu aí de uma manifestação, como você disse anteriormente, do povo, do brasileiro. Então, a nossa aposta é exatamente essa. E os próprios parlamentares dizem isso, que não consegue-se fazer um debate, uma aprovação de reforma política só dentro do Congresso, que isso precisa vir de fora. Então, nós apostamos num novo projeto de iniciativa popular, coleta de assinatura e nova pressão junto ao Congresso para que isso seja debatido e possa se discutir. Essas questões são questões relevantes e acho que o maior problema é que, como essa mini-reforma que está sendo discutida, que só atende os interesses dos políticos, dos candidatos, na verdade, não existe ali e acho que essa é a grande manifestação das ruas. Esse Congresso não me representa. Essa era a discussão. Então, eles estão mais voltados às questões pessoais, aos benefícios que essa reforma política pode trazer, num verdadeiro libero geral, porque aí pode tudo, se libera boca de urna, se libera tudo. E as questões importantes vão ficando para uma outra discussão, que não é a discussão do Congresso. Agora, tem outros movimentos, tem o movimento Eu Voto Distrital, que são os dois jovens do Sul, tem outros movimentos surgindo, a gente percebe isso. As movimentações acabam acontecendo e as pessoas vão se mobilizando. O debate nas redes sociais está acontecendo. Grupos, a plataforma dos movimentos sociais, tem vários grupos discutindo a reforma política e, infelizmente, isso não alcança. Parece que o Congresso não é sensível a essa ansiedade que a população tem. Eu vou deixar aí uma informação para o próximo bloco, que eu gostaria que vocês comentassem. A ONG Transparência Brasil divulgou um número que é impressionante. Um em cada três senadores e deputados em exercício já foram condenados por algum crime. A gente começa a entender algumas questões. Eu vou deixar essa pergunta, o que isso significa, para o próximo bloco. A gente vai para um intervalo rápido e, na volta, a gente continua com a nossa conversa aqui no Sala Debate sobre a mini-reforma eleitoral e as eleições de 2014. Continue enviando seus comentários e suas perguntas pelo Twitter e pelo Facebook do Canal Futura. Até daqui a pouco. Tá bacana, né?